De volta A minha terra Pablo Carranza que morava em São Paulo Está de volta para uma temporada de feiras E aí Carranza, dá um oi aí cara Oi Oi Faz aquelas apresentações Eu sou o Pablo Carranza Eu sou o Pablo Carranza Aê, já foi Perfeito, é mesmo Foi na feira da Ugra E aí na Miolos Carranza, o que você faz Carranza? Faz essas merda aqui Aê, Carranza faz quadrinho Ele escreveu e desenhou o Jaiminho E ele é editor e publica aí na Malgosto Fez um basquetito Não, jeito de maneira Ah, não tem o bonequinho do Zé do Caxote aqui Os bonequinhos Vai ter na feira Se você for na Miolos, apareça lá para pegar Isso Aí ó, tem Smegma aqui também Aqui ó Ô Carranza, conta aí Tem uma história da hora do Smegma, né mano? Tem várias Tem várias, né? Já te deu trabalho isso aí já? É meu? Já teve gente que não gostou das piadas que você faz? Muitas também Cita uma pessoa famosa aí Caralho Vamos ver hein Uma? Uma só Quem será? Quem será? Já até sei quem é Tem várias Ó, tem uma pessoa Que É Que tinha um Um gênero E hoje Ela escreve com outro gênero Essa é uma delas Essa é uma delas A gloriosa Laerte Que Porra O Carranza mandou lá um Você mandou o que? Um Uma mensagem no Facebook, né? Tipo Laerte Curta meus quadrinhos Ah, eu não mandei nada não Na verdade Não foi? Só fui bloqueado, né? Aí ó Ele foi bloqueado E ainda colocou O O e-mail que ele recebeu Sei lá Na sessão de cartas Qual que foi? Será que eu tenho aqui? Na 3? Não Não sei Na 4? Vamos ver na 4 Ó, então tem aqui ó Pô, revista como Tem que ser ó Com Ó, smeg e-mail O que que significa smeg, mano? Ah, é um tipo de queijo, né? É um tipo de queijo Vamos parar por aí Vamos parar por aí, né? Puta merda E é isso daí ó Pô, tem Tem várias coisas aí ó O Angeli já viu Tos gibis já também, né? Ah, acho que sim Fez uma Ele fez uma Uma tirinha, não foi? Falando do smeg, mano? Não, porra Tem uma tirinha que ele tá com a camisa Escrito smeg, mano Mas não sei se... Aí, ó Não sei se é conhecido Será? Será? Ó, a Neuma tá lendo ali O que você tá lendo aí, Neuma? Tô lendo do Carmen Carmen, San Diego Tem nada a ver com a Carmen San Diego, né? Nem um pouco Nem um pouco, né? Não, não É Carmen da Darkside Ah, o que que essa mina faz aí? Ela é... Ela é basicamente a morte Ela tá levando a personagem principal Pra dar um rolezinho No inferno No purgatório Tá O purgatório Se você quer saber mais Você faz o que? Compre o quadril Compre a Carmen Olha só O pinball tá de volta Todo mundo tá falando Ah, cadê o pinball? Quebrou Já arrumamos aqui o pinball Pô, então vamos jogar Mas antes não, cara Você vai ter que me ajudar Ó Punks Not Dead Aqui, ó Criticou bem Morto Mas por favor, ó Segura aqui pra mim Filma aí, ó Filma aí Por quê? Chegou umas caixas Fiz de ver aqui Aê 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 A gente tem que mostrar o que chegou Na verdade já tinha aberto as caixas aqui Porque eu precisava pegar um produto Que tava ali na caixa pra mandar Mas a caixa São caixas da Zaravatana E chegou aqui, ó Esse amor Qual amor? Para evocar o amor tóxico Hum Amor tóxico É o melhor amor, hein Amor tóxico É o melhor dos amores, cara É o melhor dos amores Aê, gostei Tá fazendo ângulos de Spike Lee, cara Ó, o vizinho é É tipo meio a lápis assim, né Bonito Deve ser bonito Deve ser bonito Mas eu gosto mesmo desse daqui, ó Já leu esse livro aqui, mano? Não Mano Você leu algum livro desse cara aqui? Acho que não, cara Ai, mano Pode me ouvir falar Esse cara é bom Ele faz, ó Crônicas de Jerusalém Oh, perdão Ah, isso é Crônicas bismanesas Já foi em Jerusalém Não falei não E aí ele viaja com a mulher dele Pra esses países mais fechados aí E ele faz relatos em quadrinhos E é sempre relatos dele Só que esse daqui Ele trocou ideia com esse maluco Que ficou O maluco tava numa ONG Lá no Oriente Médio E aí o cara foi sequestrado, mano Num dia E aí os caras levavam ele pra cima e pra baixo Aí ele começou a escutar que ele ia morrer, mano Tipo assim Mano O maluco é foda, hein Aí ele conta o relato dessa pessoa aí Tá? Então é isso, ó O que mais? Crônicas da Juventude Aqui Ele conta da vida dele Quando ele trabalhava numa fábrica de papel Aqui, ó Ó uns rolos de papel aqui, ó E depois o cara fez gibi Olha só O papel sempre esteve na vida dele Aqui é Shenzhen É quando ele foi pra China Caralho coisa pra porra Porra, caralho E aqui é Pyongyang Quando ele foi pra Coreia do Norte Isso daqui é muito foda Que maluco nesse filme, cara Cheguei bem doido Bem, aqui é mais coisa dele e tal Ah, rapaz Aqui, ó Chegou novo América We all living in America Da obra de Franz Kafka Eita, o que o Kafka tem a ver com isso? Então, Rossman Você decidiu se vai desembarcar? É, eu vou Aqui já, né, caralho Vai desembarcar ou vai ficar mais seis meses na vida? Desembarcar nessa porra, né, mano? Caralho Ó, lindo, maravilhoso Hum Agora esses papel brilhante aqui Por mais que fique ruim É ruim, né, mas assim É uma escolha de teoria É difícil ler, né? É difícil ler porque Às vezes faz o brilho, né? A Pamonha aí vai comprar Ah, não Vem ver a Pamonha Como é que é aqui em Quinheiros, cara Olha só Como é a Pamonha de Quinheiros Geralmente é um carro velho, né? É um Jeep Renegade, mano Olha, amigo É um Jeep Renegade Que entrega a Pamonha, velho Cê tá vendo? É o carro das Pamonhas É pouco chique? É pouco chique? Ele fala assim, ó Nós não vendemos gato no saco Olha, então é isso Chegou lá esses livros aí O América Novidade E chegou aqui também O Macanudo número 11 Macanudo do Lidiniers Que é coisa fofinha Muito legal Ah, outra coisa Que chegou ontem Ah Nas Índias Traiçoeiras Da Nemo Olha, isso daqui Sabe o que é esse Jeep aqui? Esse Jeep é o Esse Jeep aqui é o A nova onda do Imperador Paradutos, tá ligado? É o cara que é o Cusco Aí ele vai para as Índias E as Índias são as Américas, tá ligado? Porque na época, ó Espanha é heredade de ouro E na América Ainda conhecida como Índias Que louco, né? Porra, que loucura Então tá aí, ó Aqui já foi Ó, chegaram 20 Já foi vários, já Caralho Tom Savini Olha, vida monstruosa Caralho Aí sim É só, porra É um livro ilustrado Com a carreira dele, mano Meu irmão Tijolo essa porra Tijolo, velho Caralho Você quer? Foda, né? Isso aí eu nunca tinha visto, não Você quer? Quero Tá me dando um presente? Compre aí, velho Compre aí PODE TROOCAR POR PRODUTO PROTO ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ è關係 Mostra aí Lee, mas que chega Que mais? Que mais? Não, chegou esses daqui só Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu pegar Mostra outra coisa Então Vamos mostrar Vamos lá Seierung é bombadão Ao, rapaz Vamos mostrar O que eu ganhei ontem Lá na VENETA Olha o botuzão aí. Olha, é isso aí, Carranza. Mostra do outro lado do pau aí. Esse daqui, olha. Vários dibins aí escondidos. Tesouros nacionais. Internacionais. Olha. Agora mostra isso daqui, olha. Tem até uma chamasquinha ali. Mas o lance é... Esse Godzilla É o meu Godzilla. Quantas vezes vem? Eu sou 37. Sou um pouquinho mais novo, eu tenho 31. Então o Godzilla 99 pra mim é o Godzilla. Ah, é esse aí, é essa merda aí. E aí eu fui ontem lá na Veneta. Vocês têm essa porra no cinema. É mesmo? Eu nunca mais vi, né? Deve ser ruim. Ah, porra. Não, não é bom não, mano. Mas tinha esse livro lá. Aí o Rogério de Campos me deu, mano. Pode crer. Da hora, né? Sim. Ó. O cara vestindo a roupa do Godzilla. Ah, caralho. Pode ter maquetizão, né? É, ó. O cara na maquete aqui. Mano, é muito louco o bagulho, velho. Muito da hora. Show de bola. Olha o carro da palmonha. Olha o carro da palmonha. Olha, o cara tá fazendo a venda. Pão de milho verde. Mas faz com isso aí. Tem um cachorro, cara. Compre palmonhas, não quadrinhos. Pão de quadrinhos. É, palmonhas não quadrinhos. Porra, muito legal. Pô, a carranha gostou, cara? Vou fazer agora um ping pong com você. Tá bom, né? Não, ping pong, cara. Porra, ping pong, cara. Porra, porra, é... É, sei lá, você prefere... Pamonha. Glauco ou Angeli? Angeli, né? Porra, Angeli ou Laerte? Muita vida, Angeli, né? É, Angeli ou Mutarelli? Angeli ainda. Caralho, Angeli ou Lobo Ramirez? Porra, essa é fácil. Ah... Angeli. Caramba, meu. Esse tá difícil, hein, cara? Pô, Angeli é foda, meu. Porra, olha o cara tá... O cara é paga-pau mesmo, né? Olha lá, tem a ficha, então vamos encerrar esse vídeo aqui. Olha, tem uma imagem bonita, super colorida aqui de vocês, ó. Maravilhosamente bem aqui. Vamos jogar, vamos jogar. Porque o jogo é o... É isso aí. E essa camiseta aí? Onde é que você comprou essa camiseta? Ah, eu dei uma amiga minha lá da Caju. É uma marca lá. Ah, agora eu tenho a marca aqui em São Paulo, ó. Ah... É... Lailux. 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 Isso é bom, hein, mano? Isso é bom, né? O cara não deixa cair a bolinha, não, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha, meu. O cara é zica. Se fizer 500 mil pontos aí... Eu vou te dar uma coisa, hein? Vou dar um passe livre. Um passe livre. Amém. É isso aí. Viva a palmonha, né, mano? Viva a palmonha, mano. Olha lá. É isso aí. É isso aí. Obrigado.